Ai, a festa de 15 anos. Foi a realização de um sonho, né? Então, fomos em busca da casa de festa que tivesse aquela escadaria. Quando eu vi que era um grande evento, eu reparei que a gente precisava contar com um número de profissionais qualificados. Então, começamos. Coreógrafo. Fotografia. Filmagem. Quantos vestidos seriam. Sapato. Chinelo. As amigas que iam dançar. E tantos detalhes. Por isso, a gente contou com uma equipe de pessoas muito queridas. A coreografia foi por conta do Átila Amaral. Os sapatos, Carol Rage. Os vestidos, Marie Lafayette. A coroa que a Luana usou foi do Marcelo Isch. A maquiagem do Danilo Oliveto. Bom, foi incrível. Foi um dia de sonho. E ainda a gente contou com um show do John John, que levantou a pista e foi super animado. E a DJ Scarlett. Foi realmente um dia de sonho. Então, valeu muito a pena cada segundo. Então, você que tem vontade de fazer uma festa de 15 anos e está indecisa, faça. Vai atrás do seu sonho. Começa antes. E faça sim, porque é um dia maravilhoso. É um dia de princesa. É um dia maravilhoso. É um dia maravilhoso. Baby, can you tell me we are such a mystery? Yeah, yeah. I see you liking all those things flirting with that other chick, baby. And I can't take this no more. Baby, can you tell me how you're feeling? I ain't feeling the way I'm feeling about you. Yeah, but... Tchau! 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 Será que você me chamou? Perdão! E aí, vó? Os preparativos? Nossa, eu tô no coração! O que é isso? Tá preparado, vó? Vou fazer um sal ou não? Estou! Eu quero botar um chinelinho Tá igual o seu chinelinho, não acho meu Tensa! Tô! Você experimentou o colar? Mas eu queria só usar esse Vai dar tudo certo, tá? Eu sei! Vamos lá! Prepara! 5, 6, 7 e Giro e 1, 2, subiu e Seu Tirou Só garotinho, né? Tá Tcharam Tcharam! Então, não, mas você... Ah, então é da fila aí, você não fala? Para direita, esquerda 5, 6, 7 e foi 2, 1, 2, 3 Para direita, 2, 3, 4 Abriu! E para! 1, 2, traz Abriu! Fechou! Frente! E... Braço! Chegou o grande dia! Estamos aqui no Vogue Square As meninas vão se preparar, se maquiar e se produzir Para a grande festa de debutante E de novo Dia todo usar o Vogue. Prazer! karaka Caramba! Não, mas agora pode ser secado Não, mas agora pode ser secado Não, mas pode ser secado Não, mas pode ser secado Manual aqui Ai gente, se cima tem que falar aqui Não pode ser secado Não, mas não, mas não Não, mas não a roupa das meninas foram muito lindas muito obrigada elas são muito, 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 muito lindas então eu quero fazer uma oração com vocês mas antes posso falar? eu queria agradecer a vocês porque você sempre foi um sonho pra mim é muito especial estar aqui não, vai chorar agora é muito especial pra mim e tipo, vocês são umas amizades principalmente as meninas foram muito de repente tipo, há um ano atrás eu não era tão próxima que nem eu era, mesmo a gente fazendo dias juntos mas tipo assim, sei lá, no final do ano passado ele teve uma conexão assim tão grande que eu não penso em duas vezes em ter chamado vocês, sabe? tipo, vocês são as filhas perfeitas entendeu? eu queria agradecer por isso vamos com a filha dessa, gente seguinte, vocês são tipo meus amigos desde 2017 tipo, eu sei que foi eu sempre falei que vocês iam dançar comigo vocês sabem disso e eu não bode ainda só que o bode começou a namorar e ficou espalhaçada vocês sempre foram hoje me lembrando porque eu queria agradecer muito e pior que o Justin Bieber me ligou hoje querendo o nome, o telefone sabe o que é? é então vai embora não sei não mentira, eu tô brincando vamos fazer uma corrente vamos fazer uma corrente e agradecer muito muito, muito, muito a Deus e tu é, gente me desculpa não falei não me ligaram e me perguntou cara, a gente se conheceu um pouco até o Danilo, o que faz que é seis meses? dezembro dezembro que a gente se conheceu e parece que é da família Cleide, menos dezembro eu também obrigado então, gente agora eu vou falar uma música que é muito especial pra mim e eu queria preferir que eles głosaram vou falar uma música que eu estou falando dezembro book dezembro e o Christmas eu não quero saber que você vai acreditar que vai acabar e Amém.